É, pra que a melhor idade seja mesmo muito boa. Bom, vamos falar sobre esse assunto, principalmente da parte cardiológica. Nós estamos recebendo no estúdio a cardiologista Sabrina Pinto Coelho, do Hospital Marcelino Champanhar, aqui em Curitiba, que tem essa especialidade. Eu vou começar com a pergunta já de telespectador, tá, doutora? É o Ayrton, de São José dos Pinhais. Ele disse assim, ó, quem tem doença cardíaca tem que redobrar os cuidados no inverno, o risco de problemas é maior, principalmente pra idosos? Bom dia. Em geral, bom dia, tudo bem? Em geral, no inverno, os cuidados devem ser redobrados. Quem tem doença cardíaca tem uma tendência a aumentar a pressão, o corpo tem que trabalhar um pouco mais pra guardar o calor, então aumenta o risco de infarto, aumenta o risco, a pressão começa a ter uma tendência a subir um pouco mais, então os cuidados devem ser redobrados. Principalmente a exposição brusca à mudança da temperatura. Então, em geral, deve-se proteger mais ainda pra sair no inverno. A hipertensão em si, ela tem que ter um cuidado especial nessa época, doutora? Sim, os hipertensos devem sempre estar medindo a pressão com frequência, porque tem uma tendência a subir um pouco. Sim. Não é um número fixo, mas um pouco acima do que a média é normal. Então, os pacientes devem cuidar e medir um pouquinho mais frequente nessa época. Agora, que outras doenças a gente deve se preocupar pros idosos, doutora? Doenças respiratórias também são muito comuns? Aumenta a incidência de pneumonia, a exposição ao frio, a infecção vem mais no frio. Mas as doenças cardíacas também são precipitadas por essa baixa de temperatura. Olha, muita gente perguntando aqui, a Andressa, por exemplo, ela diz, o nome do meu pai é Vicente, ele faz caminhada por todas as manhãs, só que neste período de frio é recomendado ele diminuir a intensidade, que ele pare com essa caminhada, o que ele faz pra não acelerar tanto o corpo? Isso, na verdade, se o paciente tiver um acompanhamento com o seu médico, ele vai orientar, porque o certo é fazer exercício. A gente não deve diminuir a intensidade do exercício. Se está tudo bem e ele está saudável, ele deve continuar fazendo o exercício, apenas se proteger pra isso. Doutora, na época de inverno o organismo pede mais comida pra reter essa gordura e deixar a gente aquecido. Hipertensos, principalmente, tem que tomar cuidado. A alimentação é essencial também nessa época? Sim, a base do tratamento é a alimentação é muito importante. O cuidado com o sal e os abusos de comida muito pesada também devem ser tomados. Então, em geral, evitar que isso seja uma rotina. Então, mesmo que sinta frio, que tenha vontade de comer um pouco mais, cuidar com os abusos e principalmente com o sal. Quais são os riscos eminentes, doutora, de infarto, de uma maneira geral? O que pode acontecer? Isso, em geral, na hora que você se expõe a esse frio, isso pode gerar vasoconstrição. O paciente que já tem os fatores de risco, como hipertensão, colesterol elevado ou diabetes, aumenta a chance de ter esse evento, de ter o infarto desencadeado pelo frio. Por exemplo, diabetes, uma doença que a senhora cita agora, que é muito comum entre os idosos. Nessa época, a gente fala também da alimentação. O que a gente faz para controlar esse diabetes? O ideal é tentar equilibrar. Não adianta ser radical e não manter. O ideal é ter um equilíbrio na alimentação, no exercício e na adesão ao remédio. E, em geral, ter o seu médico do lado te orientando em relação a isso. Vamos pensar em profilaxia, doutora. Eu estou desenvolvendo diabetes, estou quase hipertenso. Como é que eu tento evitar isso para não correr ao médico? As primeiras medidas que devem ser feitas é a mudança de estilo de vida. Mudar o que está em exagero. Está errado. O que está errado e a gente sabe que a longo prazo não vai dar certo. Então, cortar o açúcar em geral, o açúcar branco, o açúcar do cafezinho, começar a diminuir isso. E o sal também da alimentação. E tentar colocar uma atividade física na rotina. E, aos poucos, ir observando isso. Mas, consultar, avaliar já, porque, às vezes, na maioria das vezes, são doenças silenciosas. O paciente já está tendo doença e não sabe que tem. Doutora, muito obrigado pelas suas dicas, pela sua participação. Um ótimo dia. Bom dia. E vamos cuidar do coração, né? E vamos cuidar do coração.